Eretamente da Tavaia, paraíso de mentira Ela quer piroca, deixa sentar essa mina gostosa Vai, 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 tira a roupa, vai, vai, tira a roupa sua louca Tira a roupa sua louca, fica pelado, vem beijando a minha boca Tira a roupa, tira a roupa sua louca, vem pelada, vem beijando a minha boca Fica de pato, é pau a noite toda, dentro da tua piscita Vai, tira a roupa, tira a roupa Festa é festa do pente rala Pente rala, pente rala, pente rala Pente rala, pente rala, pente rala É festa do pente rala Papu, papapu, 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 papapu Papu, papapu, papapu, papapu Papu, papapu, papapu, papapu Corpo é tão adaptado Papu, papapu, papapu Corpo é tão adaptado Papu, papapu, papapu Papapu, papapu 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 Corpo é tão adaptado Papapu Então desce e desce, safadinha Sobe, sobe, safadinha DJ Betinho tá com a latinha Foi socando a bucetinha Então desce e desce, desce e desce Desce e desce Vai socando a bucetinha Sou canabu, sou canabu, sou canabu, sou canabucetinha Esse é o DJ Betinho, diretamente da talaia Oi, tá lançando mais uma pedrada 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 Mais uma pedrada